Tem que ter que ver aqui na feira de Mucambes. Pois é, bom dia senhor, tudo bem? Ô cidadão! Tudo bem, barraca do Pedrão, Pedrão das Frutas. Como é que tá, senhor Agenou? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, amor. Qual o teu nome, senhor? Oi, João. João? É. O senhor nasceu aonde, senhor? Nasci no município do Graça. Que legal, parabéns. Aí Augusta Brito, senadora da OPT do Brasil, pois é. Mas agora sou Mucambes. Amém. Isso aqui é o bom. O senhor tem quantos anos? Tem cinquentão. Ah, é novinho. Olha só, o seu trabalho estuda, faz o quê? É aposentado? Não. Não, né? Sou agricultor. Ah, que legal. O senhor é casado, tem filhos? Casado, sim. Ah, que legal. Qual o nome da esposa? Meu, mãe. Que legal. Parabéns. Dá um beijo pros teus filhos também. LTV, obrigado. Ô Pedrão, o que o senhor tá... Fica com Deus. O que o senhor tá fazendo aí? Tô aqui na feira, senhor Agenou. Eu não sou Agenou, não. Agenou, sim.